Nesse vídeo eu vou te mostrar quão fácil é instalar Windows 11 no console portátil AYN Odin. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu esqueci de mencionar, mas a melhor parte é que é Dual Boot. Pra quem não sabe, Dual Boot permite que você tenha simultaneamente instalações de dois sistemas no mesmo aparelho. Atualmente, no caso do Odin, é possível instalar Android 10 e Windows 11 ARM ao mesmo tempo. Sendo bem sincero aqui com vocês, ARM não é a melhor arquitetura de Windows. Mas é possível rodar alguns programas e jogos leves da Steam, da Epic Games, da GOG. Tô deixando aqui na descrição uma lista de compatibilidade de jogos já testados pela comunidade. Pra você ter uma ideia melhor do que que tá rodando. Mas na minha experiência, jogos 2D tão rodando muito bem. Pra instalar Dual Boot no Odin, você precisa ou de um Odin base ou de um Odin Pro. É meio óbvio, mas eu recomendo o Pro, porque ele tem 8 GB de RAM e isso abre possibilidades ali dentro do Windows. Você também vai precisar de um computador Windows, mas pode ser um Macbook ou um Linux com máquina virtual. No meu caso, eu usei um Macbook com máquina virtual de Windows 10. Você também vai precisar de um pendrive de no mínimo 8 GB, formatado no formato FAT32. E por último, um cabo pra conectar o Odin no computador. Um cabo USB-A pra USB-C. O cabo que vem no carregador do Odin é perfeito. E antes da gente começar, eu tenho que dar alguns avisos de segurança. O seu aparelho, ele vai ser formatado. Então faz backup de tudo que tá dentro dele. Você quer guardar dentro do seu computador ou, de preferência, até dentro de um cartão microSD. Depois do backup, por segurança, tira o cartão microSD ali de dentro. E por último, um aviso mais importante. Existe a chance de você brincar o seu console. De você transformar ele num tijolo, dele parar de funcionar. Eu não me responsabilizo. Os criadores desse projeto não se responsabilizam. E a AYN não se responsabiliza. Faça com sua conta em risco. E pronto. Avisos dados. Bora instalar o Windows 11 no Odin. Aqui na descrição você encontra um link pro meu site. E ali eu listei todos os links necessários pra você acompanhar esse guia. O primeiro passo é baixar esses quatro arquivinhos. Não tem erro, faz os quatro downloads. E uma vez que você tiver os quatro arquivos no seu computador, é só você seguir atentamente as instruções. Primeira coisa é a gente extrair esse arquivo USB Underline Driver. Eu gosto de usar o programinha 7Zip pra extrair. Tô deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. Só clicar com o botão direito e extrair ele. Agora abre a pasta extraída. Clica com o botão direito em cima de Android Underline WinUSB.inf. E seleciona Instalar. Quando finalizar você já pode deletar tanto o arquivo Zip quanto a pastinha. Agora vamos partir pro Odin. Se certifica que ele tá desligado. E depois liga ele, mas segurando ao mesmo tempo o botão Power e Volume Menos. Segura até aparecer uma tela com texto verde. Esse é o modo Fast Boot. Conecta o Odin no computador com o cabo USB-C. No computador, clica naquela lupa lá embaixo e pesquisa por Device Manager. Encontra a opção Other Devices. E listado bem abaixo deve estar escrito Android. Clica com o botão direito em cima de Android. E navega por Update Drivers. Browse my computer for drivers. Let me pick from a list. Android Device. Aperta Next. Android Botable Interface. Aperta Next de novo. E por último aperta Yes pra confirmar. Perfeito. Agora vamos voltar pra aqueles downloads que a gente fez antes. A gente tem que extrair agora o arquivo custom-underline-boot.zip. Clica com o botão direito nele. Extrai com 7-zip. Abre a pasta recém-extraída. E executa o arquivinho flash.bat. Nesse momento o seu Odin deve estar desligado e conectado no computador. Toma cuidado pra não desconectar nada. É nesse momento que ele tá formatando a sua memória interna e criando duas partições. O processo pode demorar vários minutos, mas no final ele deve reiniciar e abrir o Android. Como se você estivesse ligando ele pela primeira vez. Não precisa configurar todo o Android. Só desliga ele. Desconecta o cabo do computador. E pela última vez, vamos voltar agora pro computador pra preparar o pendrive. Primeira coisa é formatar o seu pendrive no formato FAT32. Pode colocar o nome que você quiser. Depois disso, vamos voltar pros arquivinhos que a gente fez download. Só clicar com o botão direito em cima do arquivo windows-usb-installer.zip e extrair ele. Agora copia o arquivinho install.wem, que você tinha feito o download antes. Abre a pasta que você acabou de extrair. Ali dentro deve ter uma subpasta chamada images. Cola o install.wem ali dentro. Agora copia todas essas pastas que você acabou de extrair, que estão ali junto da pasta images. E cola tudo dentro do pendrive. Ejeta o pendrive. A partir de agora a gente não precisa mais do computador. Usando um adaptador USB-C, conecta o pendrive no seu Odin. Nesse ponto ele deve estar desligado. E agora a gente vai ligar ele segurando Power e Volume+. Segura esses dois botões até aparecer o logo do Project Valhalla. Pode soltar os botões e deixa o console paradinho instalando o Windows. Deve começar aparecendo uma tela azul e um terminal com algumas coisas acontecendo. E deve ficar ali por vários minutos. Quando acabar deve dar uma tela azul de erro com o QR Code. Não se assusta, é normal. Pode segurar o botão Power até ele desligar. Agora é muito importante, remove o pendrive. Se ele ligar automaticamente no Android, desliga ele. E sem o pendrive conectado, liga ele segurando o botão de Power e Volume+. Novamente. Até aparecer a tela do Project Valhalla. Depois deixa ele ali paradinho, continuando a configuração do Windows. Nessa parte do processo ele pode reiniciar sozinho para o Android algumas vezes. Desliga ele. Liga segurando com o botão Power e Volume+. Ele vai continuar a configuração do Windows. Até que depois de algumas tentativas, voilá. Você é recebido com a tela de configuração inicial do aparelho. Só você preencher ali com seus dados, colocar um pin de segurança. E começar a usar como se fosse um Windows normal. Para facilitar a vida, eu recomendo que você tenha um mouse e um teclado Bluetooth. Você pode fazer essas configurações iniciais clicando na engrenagem ali embaixo da tela. E uma outra recomendação é que você abra Display. Ative o Rotation Lock. Você já pode abrir o browser e instalar Steam, Epic Games, GOG. Eu particularmente tive uma melhor compatibilidade com os jogos da GOG. No meu site você também encontra o Odin Control App. Que te permite controlar o cooler, acender o LED e mapear os botões. A partir de agora, para acessar o Android, é só ligar o Odin normalmente. E para acessar o Windows, é segurando o botão de Power e Volume+. Lembrando que o Odin com o Windows não substitui um PC portátil. Que é um aparelho feito para rodar o Windows. No final desse ano vai ser lançado o AYN Loki. O sucessor do Odin. Estou deixando alguns vídeos sobre ele aqui na descrição. Aqui na descrição também tem um link para o meu Discord. Onde tem milhares de Retro Gamers. E podem te auxiliar se você tiver alguma dúvida. Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Se inscreve no canal. Esse tipo de vídeo, tutorial, é especialmente difícil de fazer. E o alcance não costuma ser muito alto, porque é para um público muito nichado. Então se você puder compartilhar esse vídeo em grupos Retro Gamer, eu agradeço muito. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e como sempre, eu volto no instante.